A gente está iniciando hoje a terceira jornada nacional de arquitetura, teatro e cultura. Na verdade, é o décimo evento dessa natureza que o Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana está fazendo desde 2006. Além dessa parte prática de excelência que a Unirri tem no seu teatro, a gente também tem esses eventos, que são eventos super importantes, que proporcionam uma troca de conhecimentos, conhecimentos que estão sempre sendo renovados dentro de todas as áreas. Os alunos podem ver de perto o que é produzido na parte teórica e todo esse conhecimento em diversas partes do mundo que mantém uma atualização constante dentro da parte acadêmica da universidade.